Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nadinha. A aula de hoje é sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? A relação que se estabelece ali numa oração entre o sujeito e o verbo é chamada de voz verbal. E como a gente identifica isso? Primeiro a gente precisa olhar para a oração e identificar se aquele sujeito pratica a ação expressa pelo verbo ou se ele recebe a ação expressa pelo verbo. E para isso, como introdução à aula, eu trouxe para você três exemplos. Capitu beijou o Bentinho. Veja, qual é o sujeito? Capitu. A Capitu praticou a ação de beijar o Bentinho. Então eu digo que esse sujeito é agente da oração, porque ele age, agente junto, né gente? É aquela pessoa que age. Bentinho foi beijado por Capitu. Veja, se eu te pergunto qual é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é o Bentinho, porque é com essa palavra, com o Bentinho, que o verbo concorda. Bentinho foi beijado por Capitu. Entretanto, o Bentinho, ele não é agente, ele não praticou ação nenhuma. Pelo contrário, ele recebeu a ação. Ele é um sujeito paciente. E no terceiro exemplo. Capitu e Bentinho beijaram-se. Eu tenho aí o sujeito, né? Capitu e Bentinho é sujeito composto. E esse sujeito, eles praticam a ação de beijar, né? E ao mesmo tempo, eles recebem a ação de serem beijados. Portanto, nesse caso, o sujeito pratica e recebe. Ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, sempre quando a gente for falar em vozes verbais, a gente vai pensar nessas três situações. O sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo, e o sujeito que pratica e recebe a ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo. E agora vamos dar nomes às vozes. Voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ou seja, o sujeito ali ativo, ela alugou a casa de praia. É o sujeito ela, né? Ela praticou a ação de alugar a casa de praia. Segunda voz, a voz passiva, quando o sujeito recebe a ação. E na voz passiva, eu tenho duas possibilidades. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vejamos. A voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo ser, estar ou ficar, mas o verbo principal no particípio. Como a casa de praia foi alugada por ela. Veja, sujeito, a casa de praia. Eu tenho aí o verbo ser, foi, né? E alugada, o verbo alugar no particípio. Por ela, é o agente da passiva, que é ela que praticou a ação aí de alugar a casa de praia, que neste caso, na voz passiva, é o sujeito da oração. Já a voz passiva sintética, ela é formada por um verbo, na terceira pessoa do plural ou do singular, mais a partícula ser, como alugou-se a casa de praia. Então vejam, dois exemplos de voz passiva. A voz passiva analítica, a casa de praia foi alugada por ela. E voz passiva sintética, alugou-se a casa de praia. O outro tipo de voz é a voz reflexiva, como eu já disse, em que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Alugo-me para o dia dos namorados. Eu quis colocar tudo aí com o verbo alugar, né? Pro aluno estabelecer as relações. Nesse caso, nesse exemplo, a pessoa, ela pratica a ação de se alugar e ela recebe a ação de se alugar ao mesmo tempo, por isso a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela pode ser ainda reflexiva recíproca. Então ela é só reflexiva. É quando eu tenho um único sujeito, então ele se machucou com a faca. Eu tenho ali um único sujeito, né? Ele praticou a ação de se machucar e ele recebeu a ação de se machucar. E eu tenho também a voz reflexiva recíproca. Quando eu tenho mais de um sujeito, no caso ali que eu falei anteriormente, Capitu e Bentinho beijaram-se. Eu tenho aí dois sujeitos, eles praticam e recebem. Nesse caso, eu chamo essa voz de voz reflexiva recíproca, porque eles praticam e recebem a ação ao mesmo tempo reciprocamente. Aqui eu coloquei um exemplo pra você da transposição da voz passiva, da voz ativa para a voz passiva, tanto analítica quanto sintética. Veja, Maria vende livros. Eu tenho aqui o sujeito simples, Maria, né? É o agente, o sujeito, aquele que pratica a ação. Então, vende verbo transitivo direto e livros objeto direto. Veja, pra eu passar essa oração da voz ativa para a voz passiva, eu preciso necessariamente olhar para o verbo e identificar se ele é um verbo transitivo direto. Se ele for qualquer outro verbo, se for um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, não tem como eu passar da voz ativa para a voz passiva. Então, nessa transposição da voz ativa para a voz passiva, eu pego o objeto direto, no caso livros, coloco na posição de sujeito, livros são vendidos. Coloco aí o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo da oração da voz ativa, né? Então, no caso, Maria vende livros. O vende tá no presente do indicativo, beleza? Então, o verbo ser para a voz passiva analítica, eu coloco também no presente do indicativo. Então, livros são vendidos. O verbo aí vender, o verbo da oração na voz ativa, eu preciso colocar no participio, na voz passiva analítica. Livros são vendidos por Maria. Esse Maria, que era o sujeito ali da voz ativa, ele vira na voz passiva analítica, o agente da passiva. Portanto, livros são vendidos por Maria. Tem como eu passar essa frase também para a voz passiva sintética? Tem. A voz passiva sintética, ela omite o sujeito da voz ativa e o agente da passiva, da passiva analítica. Portanto, fica assim, vendem-se livros. E aí, você fala assim, ah, professora, mas vende-se livros fica errado? De acordo com as gramáticas tradicionais, vende-se livros, vende-se apartamentos, vende-se, sei lá, sorvetes. Sempre é uma construção equivocada. Por quê? Porque o sujeito é livros, certo? Vendem-se livros. Como é que eu sei que o sujeito é livros? Eu consigo falar livros são vendidos. E isso, com isso, eu te provo que o livros é o sujeito aí porque em algum momento ele foi o objeto direto da voz ativa. E o objeto direto da voz ativa, quando passa para a voz passiva, ele vira sujeito. É o sujeito paciente, o sujeito que recebe a ação. Portanto, vendem-se livros, já que livros é o sujeito e o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Ou, vende-se livro, no caso de livro ser um livro só, né? E aí, o verbo tem que ficar no singular concordando com o sujeito. E aí, eu falei agora há pouco que só tem como passar da voz ativa para a voz passiva quando o verbo da voz ativa for transitivo direto. Não tem como eu fazer essa transposição com o verbo transitivo indireto, por exemplo. E eu coloquei esse slide aqui para te provar isso. Perceba. A empresa precisa de vendedores. Sujeito simples, a empresa. Quem precisa, precisa de alguma coisa, correto? Então, verbo transitivo indireto, já que ele exige a preposição aí de. De vendedores, objeto indireto. Eu tenho aí, portanto, a voz ativa, o sujeito pratica a ação de precisar de vendedores. Quando eu tento passar essa oração que está na voz ativa para a voz passiva, eu pego ali o objeto, coloco na posição de sujeito. Um falante nativo de língua portuguesa falaria uma oração como De vendedores são precisados? Não. Essa frase não existe. Não existe porque está errada. Não existe porque ninguém fala assim. Não existe porque é a gramatical. Portanto, eu te provo que a oração, a oração que tem aí um verbo transitivo indireto, por exemplo, Ela não pode ser passada para a voz passiva, nem analítica, nem sintética. Então, veja aí o exemplo de baixo. Precisa-se de vendedores. Eu tenho o sujeito indeterminado. Eu sei que alguém precisa. Não sei quem precisa. E aí, neste caso, a voz é ativa. O sujeito é indeterminado. Eu posso falar precisa-se de vendedor ou precisa-se de vendedores. Não interessa quantos vendedores, de quantos vendedores eu preciso. O verbo precisa-se não vai para o plural, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, quando eu tenho aí a preposição, no caso, a preposição de, eu sei que o verbo não vai para o plural. Ele só fica no singular, é a voz ativa. Então, porque, às vezes, o aluno pensa assim, Ah, professora, mas o vende-se e o aluga-se vai para o plural. Vendem-se livros, alugam-se casas. Mas o precisa-se não vai. Exatamente. O precisa-se não vai para o plural, porque entre o verbo aí e o objeto indireto, tem uma preposição, logicamente. E quando eu falo aluga-se, casa ou alugam-se casas, esse aluga-se ou alugam-se e casa ou casas é o sujeito. Portanto, o aluga-se vai concordar com casas. Já o precisa-se, o de vendedores, é o objeto indireto. Portanto, o precisa-se não vai concordar com nada, vai ficar ali no singular mesmo. Portanto, precisa-se de vendedores, está na voz ativa, sujeito indeterminado. E de vendedores é o objeto indireto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Ele te mostra que o sujeito está indeterminado. Já em contratam-se vendedores, eu posso falar, vendedores são contratados. É possível essa construção? É possível. Então, eu te provo que contratam-se vendedores está na voz passiva e que vendedores é o sujeito da voz passiva. Portanto, o contratam-se aí tem que ficar no plural concordando com o sujeito a que se refere, no caso, vendedores. Portanto, posso falar contratam-se vendedores, mas não posso falar precisam-se de vendedores. Precisa-se de vendedores e contratam-se vendedores, porque um está na voz ativa e o outro está na voz passiva. Outro exemplo aqui é da transposição da voz ativa para a voz passiva para te mostrar que você precisa ficar sempre muito esperto com o tempo e o modo verbal para não errar aí nessa transposição. Veja, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Voz ativa, Machado de Assis, que é o sujeito, ele praticou a ação, ele é um sujeito agente, ele praticou a ação de escrever Dom Casmurro, romance Dom Casmurro. Verbo transitivo direto, quem escreve, escreve o quê? Nesse caso, Dom Casmurro, objeto direto, portanto, eu consigo passar essa oração para a voz passiva. Como eu faço para passar para a voz passiva? Pego o objeto direto, Dom Casmurro, coloco na posição de sujeito, beleza, Dom Casmurro. Pego o verbo ser, coloco no mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa. Escreveu, escreveu, está no pretérito perfeito do indicativo, então, verbo ser, foi. Aí eu pego o verbo lá da voz ativa e coloco no participio, foi escrito, Dom Casmurro foi escrito. Pego o sujeito da voz ativa e coloco na posição de agente da passiva. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Portanto, voz ativa, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Voz passiva analítica, Dom Casmurro escreveu, é, Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Voz passiva sintética, escreveu-se Dom Casmurro. E aí na passiva sintética, eu omito aí o agente da passiva ou o sujeito. Eu espero que tenha ficado claro, se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou da aula, deixe um like, compartilhe com os amigos, acompanhe-nos em nossas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.